Encontrei você Que tudo modificou No sentido, no perigo Neste medo de amar Outra vez você Me fazendo sentir assim Tão bonita, tão aflita Na esperança Tantas vezes procurei Reviver essa fantasia E senti o nascer desta canção Como um canto de amor surgindo Como um dia tudo aconteceu No vermelho do entardecer Uma bola Feito fogo Mergulhando no mar Tantas vezes procurei Quero interviver essa fantasia E sentir o nascer desta canção Como um canto de amor surgindo Como um dia tudo aconteceu No vermelho do entardecer E a tarde foi morrendo Prateada no mar Tudo aconteceu E me fez tão feliz assim E a tarde foi morrendo Prateada no mar Na esperança Trata-feira no mar Legenda Adriana Zanotto